Deus de Vitória Ele quer agir O homem tem que se calar Ele fala terra treme O mar tem que se aquietar Quem é o homem for da terra Pra impedir Deus trabalhar Deus de Vitória é o nosso Deus É o Deus que peleja pelos filhos seus General de guerra é Deus Jeová Operando Deus quem impedirá É Deus de Vitória é o nosso Deus É Deus que peleja pelos filhos seus General de guerra é Deus Jeová Operando Deus quem impedirá Se Deus já determinou Queira te exaltar Vinte e seto Deus é Deus Sua promessa cumprirá Veja o templo de José Mesmo estando na prisão Mas de lá de José saiu Pra governar uma nação Deus de Vitória é o nosso Deus É o Deus que peleja pelos filhos seus General de guerra é Deus Jeová Operando Deus quem impedirá É Deus de Vitória é o nosso Deus É Deus que peleja pelos filhos seus Se melhor de guerra é Deus Jeová Operando Deus quem impedirá É Deus que peleja pelos filhos seus Irmã 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 Obrigado.